E o pessoal da pandemia agora Eles estão tendo que pagar mais coisas Tipo de hotel, de chinkansen aqui dentro E tá complicado Pra eles Tá querendo desistir Por causa disso, porque não tem dinheiro Desistir por enquanto Porque não conseguiu o dinheiro Pra viajar durante a pandemia Graças a Deus a gente não tem O pessoal tá fazendo das tripas corações Eu acho que aproveitando Que tem que ficar em casa Ficando em casa mesmo, tentando gastar o menos possível Então o pessoal tá dando um jeito Mas é que assim Devido a pandemia E o que tá agravando um pouquinho mais É que o Brasil tá entre os países que tem cepas novas Então o Japão tá um pouco mais Seguroso com esses países que nem o Brasil Não devido ao nível Ao número de infectados Mas devido às cepas novas Que tão Pipocando no mundo inteiro Então esses países que estão com cepas novas O Japão tá com um pouco mais de cautela A receber pessoas desses países Então daí É obrigatório Mas isso é pra qualquer pessoa Mesmo se um japonês voltar pro Japão agora Tem que ficar 14 dias em quarentena E como os nossos bolsistas Não tem casa no Japão ainda Então eles acabam tendo que ficar em hotel E isso é um gasto a mais definitivamente Que tá sendo necessário Mas esperamos que o pessoal que tá fazendo o processo seletivo agora Não tenha esse problema no que vem Vamos forcer pra melhorar essa situação Não só por isso, né? Mas pra vocês conseguirem se mexer melhor aí dentro do Japão também E a gente aqui no Brasil Teve gente que tem filho Que veio me perguntar Se podia levar o filho Como é que funciona? Poder pode Né? Poder até pode Não é necessariamente um empecilho A questão é Você tem que estar ciente De que não vai ter um acréscimo na bolsa Né? Então Por exemplo São acho que 114 mil Que recebe Que é uma das Mais baixos Você passando ou não passando Você levando o filho ou não levando Levando o cônjuge ou não É aquele preço Né? Então você tem que estar ciente Que com aquele dinheiro Que o Japão preparou Pra alguma pessoa viver Você vai ter que pagar a escola Pro seu filho E principalmente maternal Esse tipo de coisa Pra criança pequena É caro Não vai ter auxílio No sentido de que Ah, já que você é bolsista Você vai ganhar um desconto Não existe isso Nesse sentido, né? E que o Japão espera Que você estude Né? Ele tá pagando pra você estudar Então ele espera que você estude Né? Então talvez Não que vá ter Mas não ocorre Mas quer queira queira As escolas que vão te receber Também vão ter Esse conhecimento E pode ser que alguém Fique preocupado Por quesitos Por exemplo Se seu filho é muito pequeno Vai só você e um filho Né? Então Mas é Cônjuge e filhos Teoricamente você pode Né? Você tem que estar ciente Desses riscos, né? Por exemplo É que nem vocês mesmos Devem saber isso melhor do que eu Mas se as notas Ficarem muito baixas Você perde a bolsa Certo? Se você no primeiro ano Por exemplo Do preparatório Se você não conseguir alcançar O que o MECS te exige Você perde a bolsa Então você tem que estar ciente Que você tem que estudar Você vai ter que se esforçar Pra isso E não tem escapatória disso O Japão O Japão não necessariamente A universidade não necessariamente Vai falar assim Ah, tá bom Não, eu sei Você não veio pras aulas Porque seu filho estava doente Tudo bem A gente vai relevar isso Pode ser que você consiga isso Mas pode ser que não Então você tem que estar ciente Nesse sentido Não é um impedimento Mas você tem que saber Que você está indo lá Pra estudar Mas a gente tem bastante Principalmente na Na parte de pesquisa Que o pessoal é um pouco mais velho A gente tem gente Que vai com Leva esposa Ou então Normalmente o que acontece O bolsista vai primeiro Fica lá seis meses Mais ou menos No Japão Faz a documentação Que precisa fazer Uma documentação No Japão Pra mandar pro Brasil Pro cônjuge E pro filho Conseguir tirar o visto De dependente Porque daí eles não saem daqui Com um visto específico Eles saem na verdade Com um visto de dependente De bolsista E isso também limita bastante O que a pessoa pode fazer lá Não pode ter, por exemplo Ah, mas Só pode fazer Baiton Se eu não me engano Isso realmente tem que ver direto Com a imigração Mas tem daí um limite Porque você está lá Como dependente Você não está lá Pra trabalhar Ou como estudante A gente conhece casos De pessoas, por exemplo Que o cônjuge Ou o namorado Foi por conta própria Então existem vários casos Mas a gente tem Com os bolsistas Que o cônjuge foi E ficaram Ficaram o período da bolsa Junto lá no Japão E dando um jeito Com a quantia da bolsa Mais o pouco Que o cônjuge consegue receber Fazendo o bico Legal Eu achei que isso Era impeditivo da bolsa Na verdade Porque quando perguntavam Na entrevista Eu achava que era isso Eles querem saber Se a gente está preso É alguém aqui no Brasil Se a gente tem Filho Se a gente está Pensando em cadar Que essa pessoa Vai ser já Uma pessoa Pra não mandar Mas não Acho que é só Pra saber Se a gente vai ter É psicológico Na verdade Também Principalmente psicológico Pra ir Porque a gente sabe Que quer Que quer Não se está Indo pra um lugar Ainda mais Quem nunca Foi pro Japão Quem nunca Teve contato Com a cultura A gente sabe Que é um choque Grande Todas as pessoas Da banca Têm ciência disso Porque são pessoas Que moravam No Japão Moraram Tiveram Experiência Ou os próprios Bolsistas Então a gente sabe Que existe esse choque Grande pra quem Nunca teve contato Até pra quem tem Porque a cultura Que passa aqui É um pouquinho Diferente do que Acontece aí no Japão Então Tem isso também Mas a gente também Quer saber Se você Não vai desistir Em cima da hora Porque Entre a entrevista E a partida Pro Japão Tem quase Tem o que? 100 meses Pra mais Então daí A gente fica Com aquela dúvida Mas a pessoa Tá pronta Pra casar Ela vai mesmo Pro Japão Ela não vai chegar Lá em cima da hora Fala assim Ah mudei de ideia Eu vou casar E vou ficar no Brasil Não consigo me separar Do meu namorado Da minha namorada Então assim É mais nesse sentido Pra gente ver Até que ponto Aquela pessoa Realmente vai Pra frente E principalmente Porque Já são poucas As vagas de pessoas Que a gente pode indicar Pro Japão Então é muito triste Quando alguém desiste Sabe? Porque a gente fica Naquela assim Putz Tinha aquele outro Candidato Que tava em Por exemplo A gente tinha Três vagas O quarto lugar Podia ter ido Mas a gente Perdeu uma vaga Porque depois Que a pessoa desiste Não tem como Você falar assim Ah então Manda esse No lugar Sabe? É triste Quando a pessoa Desiste Então a gente Tenta o máximo Possível ver Que realmente Tá comprometido Com essa ideia De ir pro Japão Tem que ter Uma saúde mental Boa Porque a gente Sabe que Isso realmente acontece A gente recebe De vez em quando Não é sempre Infelizmente A gente recebe As informações Porque assim Quando a situação Chega a um nível Que tá complicado demais O MEC te avisa O consulado Mas enquanto Tá algo manejável A gente não fica sabendo Então a não ser Que por exemplo Você entre em contato Me falando assim Ok Na verdade Eu tô passando Por causa de dificuldades Tô com ansiedade Tô com isso Aquilo A gente não fica sabendo A gente só fica sabendo Se o nível chega Num patamar Que começa a ficar Perigoso Sabe? Daí a gente fica sabendo Quando a gente Vê isso acontecer Das pessoas que estão Com problemas N problemas Porque essa parte mental Tem N coisas Que pode acontecer A gente fica bem triste E tenta lembrar Da entrevista Pra ver se Putz Será que não tinha Alguma coisa Que a gente podia Ter percebido Durante a entrevista Pra ver se Realmente O que a gente pode mudar Daí no outro ano A gente tenta Procurar alguma coisa A gente sabe Que é chato Fazer muita pergunta Pessoal Durante a entrevista Mas a gente Acaba tendo que fazer Pra ver se a gente Consegue achar E descobrir Se aquela pessoa Vai se dar bem Ou não É bem complicado A gente fazer isso Durante a entrevista É, mas eu acho Que tem que vir Do Max Eles tem que cobrar Uma coisa Uma consulta Com um psicólogo Uma coisa assim É uma coisa Que seria Com certeza Interessante Ou então Mesmo que Não cobrasse Um certificado Cobrasse Pelo menos No início Pra quem não teve Contato Fazer Disponibilizar Alguém Alguma coisa Pra vocês Conversarem Pra ver Fazer avaliações Seria realmente Interessante Sim, sim É uma coisa Se pensar Com certeza Não Eu Digamos Eu